E tamo de volta com mais Total War Ferro. Olha o que eu acabei de descobrir aqui. Os Aneb Hatch, que são esses cananitas aqui, tem várias províncias aqui pela parte do Suécio, do Rio aqui, do canal de Suécio. Eu acho que eu vou ter que destruir eles aqui e começar a tomar o que eles têm aqui, enquanto eu brigo contra os sete por mais de um flanco diferente, né? Definitivamente, a gente tá muito mais na vantagem do que o nosso inimigo aqui. E eu tô tentando chegar no colapso pra gente ter uma vitória, cara. Não tá fácil conseguir chegar no colapso. A gente não sai da crise. Eu acho que eu tenho que tomar centro de culto, né? Destruir centro de cultos pelo mundo faz a gente chegar no colapso. Acredito que se eu devastar essas regiões aqui como Aquetato, não sei, Quemenu, devastar essas regiões, deixa a gente chegar no colapso mais rápido, né? Eu vou... Talvez eu vá pelo Delta aqui. Pelo Rio, quer dizer, pelo Nilo, né? E destrua as cidades dos meus inimigos aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Aqui tem esses dois exércitos que vão atacar a gente em algum momento. Eu não sei se... Pra onde eles vão? Pra qual lado? Se eles vão me atacar aí, o Nilo... Ou se eles vão pro outro lado aqui. Eu tenho que ficar de olho nisso. Porque eu não sei se a cidade vai cair agora, né? Será que eu deveria consertar? Eu vou fazer logo agora uma defesa aqui. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Porque esperar que esses caras não me ataquem... É... É bem problemático. Ah, eu posso fazer... Não, produção de recursos, movimentos. Isso aqui vai me dar um carro de boa e não vale a pena. Eu quero pegar defesa, né? Precisa estar nível 2. Por que eu boto isso aqui nível 2? Vamos ver se eu consigo madeira com alguém. Vamos lá, maluco. Você tem bastante madeira, né? Vamos lá. Toma bronze aí. Caramba, ele não quer bronze, não. Deixa eu ver... Ouro. Ouro vale mais, né? Pra você, né, nojento? Vamos lá. Pronto. Eu acho que eu tenho madeira o suficiente agora pra fazer várias coisas aqui, né? Vamos lá. E o Nú nível 2. Deixa eu ver. E o One. Esse cara aqui é uma... Ah, esse cara aqui é de horda, né? Não dá pra melhorar aqui, não. Deixa eu ver. Vamos melhorar a produção de recursos de check chain pra poder fazer o carro de boa e mais forte aqui. Ahn, mais bronze aqui. Beleza, gastamos os recursos de maneira eficiente aqui com produção. Eu vou passar o turno e rezar pra gente chegar no colapso. Porque o que acontece? A gente tá quase zerando a campanha. Depois que eu fizer um entreposto tribal, vou ganhar 20. Dessa pequena vitória aqui. Ah, e depois que eu terminar a missão, vou ganhar mais 5 e depois mais 3. Fora as cidades que eu vou devastar. Eu acho que a gente termina nesse episódio aqui. Vamos lá. Já começaram a saquear aqui, é? Vamos ir rápido e impedir essa revolta aqui em cima. Vamos ir rápido ali em cima e impedir a revolta dos caras. Pra gente não ter problemas aqui. Eu preciso muito de pedra aqui. Tô construindo os entrepostos tribais aqui. Já, já vai terminar. Aqui, eu acho que não vai ser atacado não, né? Um povoado tá sobre seco. E o nu era óbvio. Olha isso aqui. Olha quem tá fazendo seco aqui. Olha isso, cara. Eu não acho que tem como lutar essa batalha, não. Não tem como lutar essa batalha, não, cara. Será que eu tenho como fazer o Setenaket ir embora? Vamos lá. Com a habilidade de duelo aqui, ou eu vou me ferrar? Ah lá, ele foi embora. Ele não é mais um desafio para nós. O faraó Setenaket. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Eu vou vir aqui com esse cara aqui e destruir os caras ali na porrada, né? Vamos acabar com esse cara aqui. Esse exército aqui sozinho consegue peitar esses dois aqui. Vitória cadmina? 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 Vamos lá. Dá pra ganhar isso aqui. É nossa. E vamos lá. Esses caras vão vir por aqui. Tem um monte de carruagem do Baixo Egito aqui, cara. Ah, eles vão tomar flechada. Deixa eu vincar pra cá. Sério que dali eles me acertam e eu não acerto eles daqui? Ah, vamos vir aqui. Ah, mano. Tapou a visão. Porra, o matagal ali, a mata... Essa mata aqui tapou a visão das unidades aqui. Eu vou ter que correr. Vamos vir pra cá. Eles não são tão poderosos assim, esses caras. Eu vim aqui. Ficam aqui os machadeiros. Vamos se preparar aqui. Arqueiros do Baixo Egito, vão matar todos eles. Olha o tamanho do exército inimigo ali, cara. Vamos acabar com esses caras aqui. Beleza. Morreu. Mira nas carruagens agora. Porra. Pra cá. Veio um de cada vez aqui, cara. Já era pro inimigo aqui. Será que eu deveria utilizar os carinhos de boi agora? Ou vai ser de burrice? Vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmãos. Machadada no general. Você não pode esperar que eu me matche. Eu não vou ouvir mais. Fique-me. Boa. Nas costas do general. Fique-os. O carro de boi agora vai vir pra cá. Solta aqui os carros de boi. Pronto. Pronto. Um general aqui já era. Vamos botar todos os caras aqui atrás. Os machadeiros. Bota todo mundo aqui atrás agora. Bota geral aqui que é melhor. General aqui atrás também. Cadê os espadachinhos? Só tem um aqui. Caramba, mano. O carro de boi não atropela. Não vem pra cá. Não chega. O carro de boi não consegue chegar nos caras. Vamos lá. Vamos pra cima aqui. Carro de boi é pra isso, cara. Que usa. Não tem como usar de outro jeito, não. Aqui parece que acabou a munição já dos Shazus, né? Infelizmente. Parece que a gente conseguiu atropelar alguns aqui. Mas ficou preso aqui. Eu preciso de restar. Vamos pra cá. Ataca aqui na frente. Esses caras jogam lança, não jogam? Hum, essas milícias de lança do Baixo Egito jogam pila nos caras, né? Pronto. Prende aqui já. Atropela aqui. Maluco, tá funcionando. Vamos charjar aqui com os machadeiros. Tá funcionando direitinho a batalha aqui. O jeito que era pra funcionar. Pelas costas aqui foi... Sorgemen. We're invincible. The gods have abandoned us. Spears. Forced to do battle. Axe warriors. More warriors. Two bloodshed. Sorgemen. Meteor maker. Never back down. Axe warriors. Get bashing. I love bashing. Beleza. Caramba, esses carros de boi fizeram um baita de um estrago aqui, cara. Olha isso. Eles vão morrendo um pouquinho, mas... Eles conseguem atropelar os caras aqui, ó. Boa. Mesmo que eles borram um pouquinho, o carro de boi consegue... Consegue atropelar. Beleza. I live to slay. No one can break us. March onward. Survival comes first. I cannot bear this need. Axe warriors. Warriors of Canaan. Die. Make your death. Face the fury. Face the fury. We must retreat. Acabou. Se esses arqueiros não forem embora, né? Esses arqueiros tem que basar aqui. Ah, olha aqui. Tem um engraçadinho aqui. Axe warriors. March. Move warriors. Aqui tá indo atrás. Aqui fica parado aqui. É melhor. Vamos lá. Boa. Fire. Acho que acabou, né? Não vai ter mais inimigo voltando aqui agora. GG, vitória. Caçadores libu até que são fortinhos, né? Mas só se o exército deles estiver mais poderoso do que o nosso. Ok. Esse cara vai vazar. Não vai fazer mais nada aqui. Tchau. 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 Preciso me curar rápido. Foi uma boa luta. Pegar o bônus de suprimento agora. Eu posso tomar essa região aqui e começar a tomar as outras regiões, mas... Eu acho que é uma burrice fazer isso, sendo muito sincero. Ahn... Jogar fora. Pega o barquinho aqui. Perfeito. Os caras entrarem em guerra com a gente ainda não. Esses invasores aqui. A gente ainda não é inimigo deles, não. Ahn... 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 Espera aí. Vamos declarar guerra aqui. Já destrói a guarnição deles, né? Traz ela, Canaanite. Traz ela, Canaanite. Traz ela. Traz ela, Canaanite. Ela é fraca. Ela é fraca. Ahn... Sério? Sério? É sério? Beleza. O cara não conseguiu chegar até a cidade. Olha, cara. Assim. É... O pathing desse jogo é nojento. Eu tava aqui do lado, ó. Ó. O que que custava ele atacar... Aqui. Né? Ele fez isso aqui... E não chegou. Ah, cara. Não. Aí... Aí eu fui sabotado bonito agora, né? Agora eu fui sabotado num nível que, assim... Não tem como, não. Agora não. Aí, aí, ferrou. Aí foi sabotagem completa aqui. Não tem... Não tem essa, não. Complicada a situação. É só. Crescimento de mão de obra Vamos precisar de mão de obra nessa cidade aqui, né? Ahn Senão a gente vai se ferrar aqui na produção De comida Mesmo que a produção de comida esteja boa Cara, esses caras aqui atacam a gente Esses caras não parecem ser inimigos Nossos, né? Ahn, deixa eu ver Caramba, eles são Amigos dos invasores Nibu Eles são em guerra com todo mundo Eu não vou entrar em guerra com eles, não Eu vou ficar de boa com eles Por um motivo Se eles ficarem brigando entre si Ahn, a vantagem é minha, né? Porque eu não vou ter que me preocupar com invasores Ahn, aqui tem o que? Aqui tem arqueiro bom, tá pra sair E em azate Tem nada E a... nada Intzor Intzor tem... olha só Eu vou ter que vir com esse exército pra cá Talvez eu consiga chegar lá Se esse cara não me atacar Eu não confio na inteligência artificial não, cara Acho que esse cara vai me atacar Acho que esses caras aqui vão do nada Me fazer um ataque canalha aqui Vamos pra cá Eu tenho um exército pra aquele lado ali Mas vamos vir pra cá primeiro Eu vou vir pra cá direto Eu vou tentar chegar aqui em Intzor Pra poder fazer um recrutamento de uma unidade melhor Mais movimento Aí sim, hein? Beleza Eu quase cheguei lá Quase cheguei em Intzor Onde eu vou poder recrutar unidades nativas Cananitas Espadachins Lanceiros bons Eu vou recrutar só Cananita mesmo É... carruagem Ou unidades normais Vamos lá, Aliatis Eu posso atacar o... Quem? Que é a cidade do Sete aqui Sinceramente Eu tenho raiva do Sete E eu acho que eu vou começar por aqui mesmo Espera Ele não chega lá não Tá de sacanagem, né? Ui, babaca O cara não chega lá Olha isso Ele chega aqui Mas ele não chega em Urquen Que é a cidade ali Aí é sacanagem, né? Tá bom, então vamos vir aqui Vamos vir pra essa direção aqui primeiro Vamos tomar Hardai Que é a cidade dele Destrói a guarnição dele aqui Pra não me encherem o saco Durante a batalha Olha isso Dá pra fazer quatro... Quatro ariete Estamos em 390 Não vai ter crise Não vai ter colapso Tão cedo Se a gente não tomar os centros de culto Se a gente não tomar centro de culto Não vai ter colapso tão cedo, cara Mais lanceiro Deixa eu ver Não tem mais o que recrutar aqui, não Deixa eu ver Eu posso recrutar esses caras aqui Um porrete São os únicos que vão ajudar Vamos lá Vamos lá, vamos passar de novo Olha isso, cara Do nada um ataque? Tá bom Eu acho que eu consigo peitar todo mundo aqui Salva Deixa eu ver Mata o cara? Caramba Duelei com o maluco Vamos lá Duelei com o cara Não tem mais general liderando o ataque Vamos lá E vamos lá Se os inimigos receberem reforço por aqui Eu meto flechada Hum, já era Vai todo mundo tomar flechada dos arqueiros sírios aqui Meus arqueiros sírios vão trucidar esses caras aqui Vamos botar as carruagens aqui Caramba, mano Espera aí Os caras estão vindo muito rápido pra cima Vamos lá Vamos atacar aqui Acho que é melhor atacar aqui Ataca aqui Vou atacar lá atrás Vamos ver aqui Se o jogo deixar Eu miro ali Ai, caralho Volta aqui Carro de boia Atravessa aqui Não tem muito Tem reforço pra cá Tem inimigo no meio do mapa Deve ter umas carruagens indo pra cima da gente Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca o general Guarda a munição Guarda a munição Caralho Tá dando umas bugadas no áudio Fudida, hein Agora é o seguinte Vem pra cá Será que esses caras vão ir pro lugar Onde eu mandei Eu vou ficar batendo aqui Agora eles estão indo Beleza Vem pra cá Pra cá Pronto Faz o vale da morte Eles não estão indo Eles estão parados aqui Tem Tem uns caras literalmente parados aqui Eles não estão indo não Vamos ver se alguns vão Pelo menos, né Tem um cara aqui dentro Fudeu Esse cara fudeu o rolê Esse maluco aqui Esse cara não foi pra cima Esse babaca Vamos vir aqui Ah, prendeu um arqueiro Um arqueiro que eu preso ainda Ah, cara Eu sabia que algo do tipo ia acontecer aqui Mas não sabia que ia ser tão imbecil assim Ardãs recebem Ardãs recebem Eu vou atacar o carro de boi aqui em cima Vamos ver Mira ali na frente Tacar os carros de boi aqui nesses caras aqui Pra eles não chegarem nos meus arqueiros Os meus preciosos arqueiros Ataca aqui Olha isso aqui, cara Impressionante isso aqui, maluco Os caras cercaram a gente em todos os ângulos possíveis Atira aqui Esse cara aqui tá fazendo o que? Tá com o cu dando o bote, amigo O cara aqui tá com o cu dando o bote, mano Ao invés de atacar aqui, o cara tava todo idiota ali. Vamos ver aqui. Tem dois generais aqui lutando, eu vou pegar esse daqui. Ataca aqui pelas costas. Ataca aqui. Maluco. Raid and slay. Fear nothing. Always strong. This way brothers. Fight for your brothers. March. Warriors of Kanan. Atira aqui. Acabou com a carruagem, GG. Arqueiros Sirius destruíram a carruagem dos caras aqui. Vamos vir aqui agora pelo canto. Cara, eu não sei como a gente tá segurando isso aqui, mas beleza. Vamos segurar o máximo que der aqui. Vamos lá. Ataca pelas costas aqui o inimigo. Eu vou atirar. Atira ali em cima, né? Tem sempre um babaquinha. O che��. Tinha no終icada? Cuidado. Vamos não fal oval. Vivi. Mor Sami. Moriores da Kanan. Mais. 落... Moriores da Kanan. GG, maluco Vamos tentar matar o outro comandante ali Meter as agaias ali Acho que eles vão fugir, não adianta Mas deu pra pegar bastante kill Caramba Eu não quero ter que enfrentar o Império Itita Vai ser difícil enfrentar os Ititas Ah, meu carrinho de boi Ok Perdemos o nosso carrinho de boi, mas não tem problema não Caramba, que bugado, mano Eu levantei a câmera Ela foi lá pra cima Ae, vamos destruir esses caras aqui Esses caras aqui são O último exército do boi, né Adeus Ou o boi tá por aí Eu acho que o boi tá por aí lutando, né Agora esse maluco chegou Olha isso aqui, isso é muito chato Esse cara vai ficar aqui Olha os exércitos dele, super retardados Ele tem unidades muito fortes, cara Esse cara vai encher meu saco aqui Esse cara vai me causar problema Ahn Deixa eu ver esse maluco aqui Eu acho que esse cara não tem condições de lutar Quer dizer Eu posso tomar peruajete Que é essa região aqui, né Ahn Vou ter que destruir a guarnição Vou ter que destruir a guarnição Porque esses caras são muito ignorantes Se não destruir a guarnição Eu não vou conseguir matar esses caras com facilidade Ahn Esse cara aqui É quem vai subir Pra lutar com quem tiver vindo Vai ter que ser esse cara aqui Oh, filha da puta Mano, cliquei aqui O cara vem pra cá Eu sempre me esqueço Eu sempre me esqueço disso, cara Pronto Vitória heróica Heróica Tá de brincadeira comigo, né Só porque o cara tem carruagem Tá de palhaçada comigo, né Só porque o cara tem carruagem A vitória é heróica, cara Você tá louco Esse jogo é terrível Esse jogo ele faz de tudo Pra gente se ferrar, cara Deixa eu ver aqui Eu vou tirar o boi Ou deixa o crescimento de horda Deixa o crescimento de horda Pra gente ter bônus aqui de horda, né Depois eu tiro Quem foi que o pôde nível Ah, esse cara aqui O pôde nível Vamos destruir a cidade Pronto Incontestável É nossa Vou ocupar ela Toda a alásia será minha Toda a alásia será minha Ó o cara indo pra Paphos ali Safado Pera aí, vamos lá Vai na hora aqui o prédio Será que ele vai segurar Paphos Ou ele vai quebrar as coisas? Acho que ele vai quebrar as coisas Tem quase certeza Tem quase certeza que esse verme Vai começar a destruir a região aqui Só pra me prejudicar Vamos lá Pyramsis Norte do Sinai Tesou E o nu Deixa eu ver Satisfação É melhor, né Cabana do Serista Eu poderia fazer até esse daqui De festival Cara, isso aqui é muito melhor Palácio Real Tribal Palácio Real Tribal É melhor Na real não Eu não quero recurso Ele dá produção pra toda facção Mas diminui aqui Eu vou precisar fazer Reunião da Nobreza Será que eu consigo pedra? Ah Vou conseguir pedra com aliatis, né Vamos lá Incontestável Eu vou destruir esse negócio aqui Deixa eu ver Mata eles pra pegar o bônus Então vamos pegar Recebê-los Pronto Devasta Deixa eu ver Hardah é a capital Vou destruir Essa cidade já era Meu nobre Caramba Ele tem Ele tem Uma guarnição Bem poderosa Cara Vamos fazer isso aqui Mesmo eu tendo vantagem A guarnição do cara Ainda é forte Você tá maluco Aqui eu não tenho Como voltar, né Alimento Talvez eu tenha Até como voltar Eu acho que eu vou Voltar pra cá Se bem que aqui Tem as unidades boas, né As carruagens que eu queria E tudo Mas acho que eu não vou Nem pegar carruagem Acho que eu vou pegar Só o necessário E vou embora rápido Uns lanceiros pesados Com escudo aqui Recrutar dois lanceiros Cananitas aqui Que vai ser bom Ascalon Aqui Aqui já fiz o prédio Fortão, né O prédio mais fodão Deixa eu ver Deixa eu ver Ouro Caramba Olha, isso aqui é bom Isso aqui é ótimo Joalheiro real Mais 10% de ouro Vamos pegar pedra Com os outros Os caras me odeiam, né Egípcios me odeiam Com razão Eu também Me odiaria Vamos lá Pronto Eu tenho tanto bronze Que eu não preciso Ficar mendigando As coisas, né Vamos lá Joalheiro real Pronto Tá fazendo Ainda sobrou mil e pouco De coisa aqui Pra fazer Sobrou Ah, esse cara aqui Tem que matar O baderneiro aqui, né Que tá arrumando problema Morreu Vitória acirrada Ah, mano Não vou lutar isso aqui Deixa eu matar o general Pronto Já não é mais acirrada O cara não encarou o duelo Acabou Já não é mais acirrada Carruagem é um negócio Desgraçado, né Quando o inimigo Começa a ter carruagem Já não dá mais Pra auto resolver As batalhas É um problema Vamos lá Esse cara aqui Pode fazer upgrade Nas unidades A estrutura de horda dele Tem que tá nível alto O que mais tem que tá nível alto aqui Já acabou a pedra Não é possível Já acabou a pedra do maluco Vamos fazer isso aqui Pra recrutar uns espadachinhos novos Já acabou a pedra Damos upgrade Upgrade na estrutura de horda do cara Acabou a pedra do maluco Upgrade aqui Vamos dar upgrade Nas paradas de comida Porque comida dá pra trocar com os outros, né Mesmo que a gente tenha em abundância A gente pode trocar Esse cara aqui, hein Será que ele consegue tomar Paphos? Ou Kition? Veremos Eu acho que ele não consegue tomar lugar nenhum Ué, eu perdi uma unidade Eu perdi um carrinho de boi, né Quando chegar no Shenzong Horror Eu recruto outro carro de boi Ahn, deixa eu ver aqui Tem gente aqui que eu não Ah, não posso jogar ainda, né Droga Ahn Só no próximo turno Eu acho que isso aqui vai ser nosso, né Este nojento aqui Eu vou mandar cá pra cima, né É o jeito Pra defender ali dos caras ali Embora eu fique exposto aqui É com ele que eu tenho que subir Vamos lá Será que... Vamos fazer o seguinte Ahn Vamos esperar esse maluco aqui Invisível aqui com emboscada Porque não vai dar pra prever Onde ele vai atacar Esses DNA estão chegando Preferem saquear povoados menores Eles Ah lá, os sete naquete foram destruídos Eu não tenho nada a ver com isso Tenho nada a ver com isso Não participei de... Quer dizer, eu participei um pouquinho, né Vamos lá Cara, ele tá muito fraco O Bai tá muito fraco Será que eu consigo matar ele com esse exército aqui, novo? É, você percebeu Eu acho que eu não consigo matar ele não Vamos ver Ahn, derrota valorosa Não dá Derrota valor... Ele vai ganhar da gente Porque o general é mais forte E esses fundeiros dele são... As HE são mais ignorantes, né Então, eu não posso parar meu avanço pela Alásia Vamos pra cá Vamos entrar em Paphos Se ele nos atacar É com ele Vamos ter que cair na porrada com ele aqui Faz bronze aqui Aqui não tem muitas opções de construção não, cara Ou é bronze ou é bronze Vamos vir direto pra Alásia aqui Não tem ninguém aqui Esse é o seu último dia Velho Olha aí Olha aí Olha aí Ai, cara Que babaquice Não tem... Não tinha alcance Vai entender, né Jogo nojento O jogo decidiu que não tinha alcance Olha só Não tem mais alcance Espada comum Vamos equipar uns itens bons aqui Consorte e hitita Não quero ficar inimigo dos hititas Ladrão Tábua de construção Vamos pegar Chá de hibispo Velocidade Norte do Sinai Não tem o que fazer E o Nu Talvez Não tem pedra pra fazer o que eu queria Eu proteger Se eu tivesse pedra Vamos vir aqui Destrói aqui Incontestável Pirata Agora a cidade vai ser minha Meu amigo Vou dizer pra vocês Esse cara tem vantagem Bom, esses caras preferem atacar Filha da puta Caralho Sempre acontece isso Vamos lá Eu sempre vou clicar no negócio O cara vai pro inferno correndo Vamos lá Esses caras Eles vão atacar Provoado pequeno É meio óbvio Mas eu acho Que não é um problema ainda 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 não temos um problema real Vamos lá Vamos voltar pra cá Com esse maluco aqui Como não vai dar pra lutar com ninguém Tá double time aqui Não imbecil Por aí não Por aí não Olha por onde o cara foi Por que não veio reto por aqui por baixo Vamos lá Pra cá Ele pegou o pior caminho Deu a volta Vou ter que construir alguma coisa aqui Pra não ficar à toa Deixa eu ver Não tem madeira aqui O negócio do carro de boi É bom Porque ele dá produção E dá uma guarnição De carro de boi Esse cara aqui Tava descansando Tava recrutando As unidades dele Agora acho que eu vou descer Aqui cara Na moral Ou eu destruo A Neb Hatch E agora Tô naquela Vamos pegar todos os buffs Primeiro Vem aqui Eu vou destruir A Neb Hatch Pega todos os buffs Primeiro E destrói A Neb Hatch Ali vizinho Aí todo o norte Do Sinai É nosso Deixa eu ver Eu vou ir por baixo Não sou otário Nem nada Ou eu venho pra cá Pra cima Tem uma chance Desse cara Vim pra Nekel Vamos ir pra cá Hardai já é nossa Caramba Não precisa nem lutar Espera Vitória acirrada Por que isso aqui Seria uma vitória acirrada Porque ele tem muito arqueiro Cara Eu vou auto resolver Isso aqui Caguei pra você Caguei Se você tem muito arqueiro Não tô nem aí Morre Palhaço Perdi nem HP direito Vamos devastar né Pedra pra caramba Pronto Maluco Eu tenho que dizer Só um negócio O Egito O Egito já era Deixa eu botar As construções aqui Nível alto Em Hathor Nossa tem mais construções agora Aqui Em Tijaro Deixa eu melhorar As unidades Em Piramises Em Sheikshen Deixa eu ver se eu melhoro aqui O negócio do carro de boi Produção de todos os recursos né Norte do Sinai Bota isso aqui Pra melhorar a construção Aqui Mais espaço de recrutamento Em Yunu Deixa eu ver Yunu Eu posso fazer Não tem muito o que fazer aqui não Não tem mão de obra Pera aí Vem aqui Cancelo isso aqui Agora dá pra fazer o que eu quero Não dá pra fazer Tem que tá nível 2 Porra Pera aí Pronto Agora dá pra fazer o que eu quero Pronto Faz isso aqui Cades Tá com a Tá com a felicidade Embaixo Mas vou fazer bronze Caramba Deu pra construir muita coisa boa hein O colapso Vai demorar Vai demorar Eu tô querendo fazer o colapso Há muito tempo Mas nunca vem a porra do colapso Esses caras aqui vão me atacar Se eu não tomar a Lásia Esses caras vão me devastar aqui Esses malucos aqui vão encher o saco Deixa eu ver Não tem mais o que mexer aqui Vamos passar o turno de novo Ah O Bai se matou Ele se jogou aqui na cidade e morreu Como esperado dele Ele Tava desesperado e morreu Ok Facção destruída Bai GG Bai não é mais um problema Não é mais um problema pra nós Aqui eu ainda tô Ainda tô fazendo as armas de seco Vai demorar muito tempo Continua fazendo aqui Esses caras aqui Ah o Sete aqui Meu amigo O Sete veio aqui Ahn Deixa eu ver Aí é um problema né Eu não consigo lutar com esse exército Consigo? Será que eu consigo lutar com esse exército dele? É um exército fraco Não é? Deixa eu ver Nossa Sete Tu tá muito fraco Sete Caramba Vamos lá Salva Pra perder pouca gente Vamos lá Nossa O cara tá muito fraco E vamos lá Vamos atrair ele pra essa lagoa aqui Vem a Sete Venha para a grande lagoa O Sete tá com aqueles exércitos É Que ele ruxa Aí eles ficam com a vida baixa né Será que eu Cara Meus carros de boi na areia Não vão se mexer É Olha esse aqui Olha a velocidade deles 42 Né Na areia É Ele só não vai andar Acho que eu vou ter que ir pra cima do inimigo aqui Vamos lá Vamos ver Eu vou ter que ir pra cima do Sete Porque ele não vai querer vir pra cima de mim não É sempre assim né O pior de tudo é que assim Sendo muito sincero A vantagem nem é inteira dele né É nossa Caramba cara Carruagem Já era esse carro de boi aqui Os cara não chega não Olha isso Eu vou ter que aproveitar a elevação que tem ali Pra fazer o que eu quero É só Eu vou ter que ir pra cima do Sete Caramba, não deu dano a investida Nossa investida não deu dano nenhum Caralho, é por causa da velocidade Como não tem velocidade Nessa merda de carroça De boi A investida não dá dano Nossa aceleração tá menos 70% cara, horrível Eu vou deixar morrer, foda-se Morre esses carros de boi aqui Vamos pegar todo mundo que tá aqui e vamos pra cima Vamos lá Vem todo mundo pra cá Tá morto esse carro de boi aqui Já era Um vai fugir, o outro provavelmente vai agarrar até a morte Olha isso cara, impossível É impossível galera Ele não tá, olha lá, é impossível Não é que ele não tá andando Ele não tá Não é que ele tá agarrado Ele só não tem velocidade pra andar É horrível Não se usa Carro de boi na areia é uma merda Eles tem que consertar essa merda Carro de boi no Egito é uma desgraça Isso é meme Eu não sei porque eu usaria carros de boi Se não pra, sei lá Como uma forma de protesto nesse jogo aqui Porque não é possível cara Vamos vim aqui Vim pra cá Aham, pra cá Junta geral aqui Oh porra Mouse zoado Ae, junta geral aqui Esse cara não vai vir pra cima nunca né A mesma babaquice de ficar parado no canto Pra sempre Vamos ficar aqui atrás com os carros de boi Vai que a gente Arruma uma utilidade pra eles né Mesmo sendo inúteis Eles arrancaram bastante vida dos inimigos aqui né Mais do que eu esperava que eles fossem conseguir Peraí cara Você não vai ficar na posição que eu mandei não Porra Vamos lá Agora vai Mantenha a formação e vai pra cima cara Nossa A velocidade piorou agora Tá tipo menos Menos Tá tipo 46 A dali de cima tá 30 Nossa, tá ridículo Eu não vou mais usar carro de boi assim Mesmo que eu saiba que eles vão morrer Eu vou só deixar eles Fazendo o trabalho deles Durante a luta Vamos vir aqui com os arqueiros chazus Vem pra frente aqui Na real Vem pra frente É um risco ainda né Vamos atirar nos arqueiros reais aqui Porque eles tem chance de matar a gente Vamos vir um pouco pra frente aqui E você e você pra cá E você Mano Ô mouse Mouse filha da puta Vem pra cá Vem pra cá Bota geral em defesa aqui Ataca aqui Ataca 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 ele charge Pronto Segura aqui A travada que não pode faltar O jogo sabe que a gente vai ganhar Então Pra nos atrapalhar Ele Dá aquela travada né Vai daqui você Já ficou tempo suficiente Meus machadeiros Unidades de ciclo Unidades de ciclo Carro de boi ataca aqui Atira ali Atira ali Bate aqui agora Bate aqui agora Olha o tanque de flechada Que tá matando aqui GG maluco Se os carros de boi Não tivesse agarrado na terra A gente mataria Muito mais fácil Esse cara aqui Aqui Brasileiros Sorte Três Nascido Para fazer Batalha GG Acabou Não sei se o 7 morreu Nesse charge Acho que Acho que a gente pode tentar Finalizar ele agora Vamos meter flechada Nesses lanceiros Aqui O 7 vai morrer Aqui agora Ae morreu Nem deu pra ver ele morrer Que a gente tão rápido Que foi Flechada nas costas Faraó Nos salve Faraó Pronto Acabou Vocês levaram meus carros de boi E morreram E pagaram por isso Maluco Os caras não conseguem lutar 11% de cura É bastante Nós exterminamos o exército do cara Isso é engraçado Vamos pegar duas milícias de palácio Aqui só pra Na real não Pera aí Pega dois fundeiros aqui Pera aí Pera aí Dá pra vir mais cá pra cima Vamos vir mais cá pra cima Vamos vir pra essa região aqui Acho que esse cara Vai tentar me enfrentar né Deixa eu ver Eu acho que esse cara Só tem unidade foda Eu acho que eu mato ele Ah correu Correu Trouxa Pega machadeiro Rabiru então O cara foi pro lado Foi pro outro Eu não consegui pegar o cara né Tá bom Quando é que eu vou conseguir terminar o entreposto aqui Quando é que vai ficar pronto aqui a parada Uai Ah já tô com 41 pontos já Caramba Pensei que eu não tivesse ganho ainda a missão Beleza Tem uns invasores frígios aqui Esse cara vai dar problema né Esse cara vai Esse cara aqui Se ele não conseguir se defender Eu tô só ferrado com ele Eu não tô Eu tô só ferrado com esse maluco aqui Deixa eu ver Recrutar uns Fundeiros aqui Eu tenho que tomar a cidade Ou eu recuo Eu acho que eu vou recuar Pra não perder o que eu tenho Cara Deixa eu pilhar o que tem aqui Devasta isso aqui Vamos voltar pra cidade Que é a melhor coisa que a gente faz Não tem carro de boi pra recrutar né Vamos ver aqui Constrói E o nu Eu não tenho o que fazer em o nu Vou fazer comida vai Só pro jogo parar de encher o saco Aqui tem vários centros de culto Que é o menu Talvez seja o melhor O melhor avanço agora né Porque entrar pra cá Pra dentro do deserto Não é uma boa ideia Vamos vim aqui Vamos vim pra cá Eu não vou tomar Aquetaton É burrice Tomar Aquetaton Olha só 20 11 Caralho Depois da surra Que o 7 levou Ele ficou fazendo exército É um babaca né Será que eu deveria vir pra cá Vamos vim pra cá Vamos vim pra essa região aqui Eles vão ser obrigados a atacar a gente Eles vão ter escolha Eles vão ter escolha Eles vão ter que vir pra cima do nosso exército Esses caras tão fodidos agora Esses caras tão fodidos Esses caras que andam pra caramba né Mas ele não faz nada além de recrutar Essas unidades dele não são muito boas não Vamos fazer o seguinte Vou vim direto aqui Ajudar o coleguinha ali Vamos vim aqui Acho que dá pra vir direto pra cá Só que eu tô com velocidade máxima né Eu vou ter dificuldade na batalha Se tiver uma batalha né É É Agora melhorou as chances Incontestável Deixa eu recrutar Deixa eu fazer mais duas torres de cerco aqui Pra perder menos gente né Acho que não tem mais Tem um Ah esse cara aqui tá no cerco Cadê? Sem mais algum exército Esse exército aqui né Eu acho que eu vou mandar esse cara pra Alásia Numa boa Esse cara devia vir pra cá Vamos vir por aqui Esse cara devia defender a Alásia aqui Dos caras ali Eu acho que eu vou é perder vida na água Não tem problema não Vamos rápido Mantém Dois exércitos lá na Alásia Se não fodeu A gente vai perder aquela região lá Ah vou passar Vamos lá Tomara que esses caras aqui não Ataque meu território aqui cara Se não vou perder essa cidade aqui Já era Vamos lá Ah Os Libus vão dar pedra pra gente É Cara isso é bom Eu aceito Vamos lá Caramba Que cara burro Ele atacou Olha que cara burro Ele atacou a cidade sem nada Ele atacou a cidade sem nada O exército dele fraquinho Ok Filho da mãe Tacou kit on Desgraça Hum Deixa eu ver Produção de recurso aqui Era o cara da Alásia O cara que eu ia Eu ia derrotar esse cara aqui Pro cara dali não me atacar Vamos ver se eu pego esse maluco aqui na água Eu não vou pegar ele aqui não Infelizmente Infelizmente esse fodido vai ficar mais forte do que eu Não vou conseguir chegar nele não Vamos ruxar Direto aqui então O cara atacou O cara atacou kit on É muito burro né Como é que faz um negócio desse idiota Não precisava atacar não doido Hum Rator Hum Eu vou melhorar a produção de ouro aqui Deixa eu ver Tudo que eu puder melhorar a produção eu vou fazer aqui Carro de boa e tudo Faço comida O jogo fica mandando fazer Hum Aqui Só a defesa vai ajudar essa região né Vamos fazer isso aqui Olha os caras chegando aqui cara Vamos lá Pronto Ninguém vai morrer Nessa batalha aqui Porque a gente fez as torres É bem melhor assim Campo de provas Vou saquear Pronto Meu irmão O Egito tá Todo fudido Vamos melhorar essa facção aqui Esse grupo aqui de horda Melhor isso aqui Faz mais movimentação Pronto Deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui Chá de hibisco Ah estrutura pra carruagem Perfeito Deixa a carruagem mais pesada Pra ela ficar mais forte Deixa esses caras construindo Aqui melhora Aqui não tem o que melhorar Agora que eu tô vendo Aqui já tá certo Aqui em pirâmises Melhora as unidades Se dá pra recrutar Vamos vir aqui Correu de novo É um merda né É um cocôzinho né E fica correndo da gente Pronto Acabou Acabou invasão Mané invasão DNA O que doido Acampa aqui Linha de visão Vamos pegar uns upgrades Vamos pegar um carro de boi Pra quem perdeu né Tem sempre alguém que perde carro de boi Nessas merdas Eu fico sem Sem Repor o carro de boi Porque eu esqueço Satisfação aqui é melhor Eu sei que eu preciso fazer defesa Nessa região Mas satisfação vai ajudar mais Aqui eu preciso fazer Urgente É Ordem pública né Senão ferrou Beleza Esse cara aqui precisa do boi Ah tô sem madeira Banquete então Pronto Banquete Comam os bois então Ninguém me atacou não Interessante Vocês não me atacaram não é Vou vir aqui Vitória incontestável Nem precisei brigar com esse cara aqui Ok Corre trouxa Vou te pegar Vou te pegar aí onde você tá Deixa eu ver Faz aqui uns negócios aqui Dá pra fazer Dá pra quebrar o muro Cara Se eu puder quebrar a parede Eu não preciso mais de torre né Se a parede estiver quebrada Eu não preciso de torre né Isso é interessante Deixa eu ver Esse cara aqui Aneb Hatch Que era o Que era o objetivo principal né Vamos direto pra Aneb Hatch Continuar a conquista De Aneb Hatch Agora faltam só 20 pontinhos né 18 pontinhos pra gente conseguir Fechar a campanha Não sei se vai ser fácil né Acho que vai ser bem difícil 21,50 Essas campanhas demoram Por uns motivos bestas né Nunca chega o colapso Eu vou ter que ficar destruindo O centro de culto Pra ter colapso Porque nunca chega A porra do colapso Esse cara aqui no mar Quase que eu esqueci desse cara Vem pra cá Vamos vir rápido Esse cara vai ser o defensor da Alásia Navegando em alto mar O atrito Tá gerando muito atrito Aí Chegou Deixa eu ver se eu posso Recrutar mais gente aqui Vamos lá Recruta uns três carinhas aqui Recruta mais dois guerreiros aqui Faz um full stack E joga tudo dentro desse forte aqui Acho que tá tudo bem já Vamos passar o turno Deixa eu ver se eu vou fazer paz com algum idiota Sinceramente Estar em guerra com o Egito inteiro não é bom Alásia não vale a pena Esse cara aqui Quente mim Acho que vale a pena fazer paz com esse merda aqui Vamos lá Eles querem bronze e comida? Ahn Tá bom Eles são vassalos dos sete? Ok Vamos lá Paz com esse merda aqui Pronto Não precisa destruir o Egito inteiro Vamos lá Ok O cara fugiu Beleza Vitória acirrada Não é possível E eu vou perder pouca gente ainda Caramba Que estranho Tá bom Devasta Já era Que menu O que que caiu aqui? Não caiu nenhum item Acho que não caiu nenhum item Escudo pesado Resistência a projétil Dá formação de defesa Acho que causar medo é melhor Não tem nenhuma invasão Ah tem uns merda vindo aqui Sempre tem uns babaquinhos né Pra encher nosso saco Vamos dropar uns caras aqui dentro Desse forte aqui Se alguém tentar invadir aqui Vai ter que lidar com esse forte aqui Cheio de unidade aqui Pra defender Vamos lá Ahn Esses caras aqui Porra Jogo troll Pera aí Pronto Tem nove? Não Pera aí Vamos botar mais um aqui então Pronto Agora sim Agora tem um exército decente aqui Vamos lá Cerco em Alásia Vem cá pra perto doido Na moral que essa cidade é mais forte que a minha Duvido Na moral que esse cara é mais forte que eu Duvido Vamos pra cá Duvido maluco Agora é que parou as forças Só tem lanceiro fodido lá cara Esse cara aqui Eu acho que é uma boa continuar recrutando né Esse cara não derrota esses caras aqui Que desgraça velho Que merda cara Esse cara não derrota aqueles caras ali Acho que nunca vai chegar no colapso galera Sinceramente Sinceramente Tem algum problema acontecendo com essa campanha Que não tá chegando no colapso Eu não sei o que que é que tá acontecendo não Tem alguma coisa errada Vamos fazer o seguinte Vamos vir direto pra cá Eita Tem um outro cara aqui Vamos andar junto Um do lado do outro aqui E vamos mexer nos upgrades Dessa facção Desses grupos aqui Esse cara aqui Esse aqui de XP Esse coisa aqui de unidade E é isso aí É a melhor coisa que a gente faz Se a gente atacar qualquer inimigo agora Ruchado A gente vai ter problema Tem que melhorar a nossa horda 285 de pedra Vamos ver se eu consigo Caraca A única coisa boa deles É o ouro É o ouro A única coisa que esses caras tem de bom com a gente É o ouro que a gente deu pra eles Vamos lá Aqui vamos fazer uma defesa aqui Pronto Vai levar 3 turnos? Não Vai ser agora Ae Pronto Agora esse povoado tem uma guarnição poderosa Que pode se defender das paradas Nossa Já liberou mais construção aqui Aí é foda né Toda hora Sinai oriental Mais ouro aqui Aqui eu quero mais bronze Pronto Acabou Gastamos todo o recurso que tinha aqui pra Pra usar Vamos lá Vamos lá A Neb Hatch Eu vou saquear o território deles Pra Já criar inimizades Entre eles Acho que dá pra saquear aqui Vamos lá Não dá não Que merda Deixa eu ver Caramba Eles tem um exército poderoso Eles tem um exército cheio de chazus Vamos vir pra cá Vamos tomar o forte primeiro Então Vamos passar A Lásia será minha Vitória acirrada Não tem problema Não tem problema Não tem problema Agora eu sou o rei do bronze Galera Eu vou Eu vou ocupar Porque eu não quero destruir a Lásia 44,60 Rapaz Deixa eu ver Continua pegando isso aqui Que eu quero meu bônus maneirinho Vou lá Com o escudo de bronze Pesado aqui Esse cara Um pouco de nível Pra cacete Pegue isso aqui Vamos lá Vamos fazer aqui Satisfação e Influência Porque não temos escolha Vamos fazer Poi aqui Pra melhorar o recurso Melhora tudo isso aqui Caramba Já foi tudo Os upgrades Tudo já foi Vem você pra cá Agora meu bronze Tá no verdinho Tá no verdinho Caramba Eu tô rico de bronze Vamos ver se eu consigo fazer trade com alguém Eu quero pedra Kurunta Kurunta Vou financiar a sua guerra Kurunta Haha Vou financiar a sua guerra aí Com os caras aí Vamos lá Pronto Consegui pedra pra cacete Deixa eu ver se eu consigo madeira Porra Tá de sacanagem Deixa eu ver aqui Toda madeira que vocês tiverem aí Em troca do meu bronze Carai Carai Nada disso né Tá bom Deixa eu ver Dois mil Por Caramba Você tá de sacanagem Cara Esse cara me odeia Não Não vou fazer negócio Com esse merda não Deixa eu ver Irsu Eu quero madeira Irsu Caramba Não Pera aí Pera aí Pera aí Beleza Pronto Consegui Decreto disponível Decreto de geração de bronze É o melhor decreto aqui Não vale a pena entrar em guerra com esses caras aqui né Esses caras tão tranquilos Vamos vir aqui Talvez valha a pena saquear o território deles né É coisa de filha da puta isso Vamos vir aqui Esses caras vão começar Olha isso cara Cara Aquele é o exército mais poderoso que tem aqui Só unidade dourada cara Vamos ficar aqui Eles vão atacar o Nu Provavelmente Provavelmente eles vão atacar o Nu E vão causar um estrago aqui Dá os upgrades bons aqui Ascalão Arqueiro Unidade boa em Ascalão é besteira Vamos pegar renda de ouro aqui Agora que a gente tá bem longe né Com Ascalão Não precisa ficar se preocupando tanto com unidade não Agora eu caguei Ei tem um cara vindo pra cá Vamos acabar com ele então Caramba Começou a vir uns ratos pra cá Surgiu uns ratos aqui Filho de uma égua Vamos vir aqui Desce aqui agora Ah não tem como pegar o bônus com o Kluvava Sacanagem Nossa deusa Kluvava Não tem mais o que fazer aqui Que vai ajudar Talvez uns machadeiros Vamos mandar embora vocês Tchau Pronto Recruta uns três machadeiros aqui Que vale a pena Acho que é isso cara O que mais tem pra recrutar aqui nessa merda? Abrir a missão sem querer aqui Vamos lá Não tem mais o que construir aqui Ali até tem né Vamos vir aqui Xedete Maluco Eu vou destruir essa porra Caramba Eles tem dois generais na guarnição Caramba Aí ferrou Eu acho que eu consigo quebrar esses caras na porrada né Se eles vierem pra cima de mim na briga A gente acaba com eles Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai lutar contra esses saqueadores aqui Que estão invadindo E vamos destruir xedete cara Não subiu não porra Agora subiu E a gente vai destruir os caras que Que estão aqui pra baixo Vocês viram que a gente ganhou 20 pontos aqui né Faltam pouquíssimos pontos agora pra gente ter a pequena vitória Não é fácil ter uma vitória com essas facções de horda As missões que eu tava fazendo As missões que eu tava fazendo simplesmente não funcionam O colapso não chega nunca Eu tomo todas as cidades O colapso nunca chega Será que é porque eu tô melhorando os centros de culto? Será que é porque eu tô melhorando? Deve ser por isso né Vou focar nas hordas no próximo episódio Beleza Vou dar upgrade nas hordas ao invés dos centros de culto Fui Música Música Obrigado.